Música Música O dia de hoje, e tivemos a resposta de que está tendo tudo legal, será que está legal? Mais uma vez, em geral, o torcedor, nós vamos cobrar pacificamente, e queremos respeito às torcidas organizadas, porque quando elas se posicionam, vem o pau, vem a crítica, críticas infundáveis, porque esse sim, toma chuva e toma sol, não é cartolinha, que fica aí pagando média para os outros, não, nós somos as torcidas organizadas do Santos, que demos respeito, e hoje, eles já sabem a nossa postura, sempre respeitamos, sempre estivemos juntos, eu nunca vi uma torcida apoiar tanto o elenco, que por três vezes, joga para não cair, então, eu acho que nós estamos de parabéns a torcida, a torcida organizada, as lideranças, pela atitude, e olha, é duro, para quem viu o Santos vir campeão do mundo, para quem teve Pelé, ver o Santos nessa situação, para quem viu dirigentes que enfrentavam, dirigentes que iam para a federação, cobravam, a gente é um discurso mais roubado dentro das quatro linhas, e não temos direção. E com o que vocês falaram lá? Falamos com o elenco, o presidente também veio, falamos com o elenco todo, o elenco prometeu o garra para o jogo de quarta-feira, eles têm que entender o que é um jogo de quarta-feira. O Falcão falou com vocês? Olha, o Falcão não falou, a gente nem permitiu que o Falcão falasse. O daí falou? O daí falou, e falou com a gente, o que está acontecendo, cabe a gente acreditar mais uma vez, esperar, mas está na mão deles, a garra, a fibra e a honra deles. Já algum jogador chegou a falar com vocês, ou algum jogador se pronunciou? O João Paulo falou em nome de todos os jogadores, o Natan pediu desculpa pela atitude errada que ele tem, isso aí a gente jamais queria, a gente quer vir aqui comemorar título, a gente quer vir aqui e parabenizar, a gente tem que vir aqui toda hora, não é a primeira vez, esse ano é a 25ª, a 25ª, a 26ª, manifestação que as duas são as válvulas. O que vocês esperam para a quarta? Quarta-feira eu espero muita garra, muita luta, e está na mão deles. Eu conheço o povo mineiro, não vai admitir de maneira nenhuma a derrota para o Esporte Mundo Curitiba, direito nenhum vai admitir essa derrota, está na mão deles.